Graça e paz, palavra de hoje chegando pra você, muita alegria no coração de mais uma vez estarmos aqui juntos pra celebrarmos ao nosso Deus, ao único que é digno de louvor, de adoração, a ele toda honra, toda glória. E nós estamos aqui mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, obrigado você já inscrito no nosso canal, você que tem participado aqui conosco, você que tem orado por esse ministério, muito obrigado, que Deus te abençoe rica e poderosamente. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, IG Batista Goiães ou também no canal de meditações Pastor João Carlos. Nós estamos aqui com uma meditação na quarta-feira e aos sábados, às 19h30, estamos aqui com uma mensagem bíblica na íntegra, ok? Muito bom estar aqui com você, quero deixar aqui o meu abraço a todos os nossos queridos irmãos da Primeira Igreja Batista, um grande abraço pra você e pra você que também está aqui acompanhando conosco. Eu queria ler um texto da Palavra de Deus, um texto conhecido pra nossa meditação, pra fundamentar aquilo que a gente vai pensar no dia de hoje. Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2, que diz assim, Palavra de Deus pra nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que que eu quero pensar com você hoje, que princípios nós queremos extrair aqui do texto, da Palavra, pra nossa vida, pra vida da Igreja, o que que eu quero pensar com você hoje? Qual é o papel da Igreja para os nossos dias de hoje? Qual é o papel da Igreja para os nossos dias de hoje? Eu não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, no ano de 2015, houve a eleição pela FIFA, realizada pela FIFA, pela entidade máxima aí do futebol, para se eleger o gol mais bonito do ano de 2015. E entre milhares e milhares de gols pelo mundo, foram indicados três para a final. Um do melhor jogador, considerado até os dias de hoje, 2020, considerado um dos melhores jogadores do mundo, que é Leonel Messi. O segundo foi um italiano, o segundo indicado, que é o primeiro indicado, Leonel Messi. O segundo gol indicado foi de um italiano, Florenzi. E o terceiro gol indicado foi de um brasileiro, o Wendell Lira. O Wendell Lira. Mas o curioso é que, quando esse brasileiro foi indicado para o prêmio, ele estava desempregado. Ele nem estava atuando, ele estava sem clube de futebol, e ele não estava praticando. Então, ele é indicado a concorrer ao gol mais bonito do ano de 2015, e, nesse momento, ele estava desempregado. Quando ele fez o gol, ele jogava em um time de quarta divisão, e, no jogo, desse gol, desse gol do Wendell Lira, haviam apenas 300 pessoas ali, naquele estádio. E foi desse gol seco, foi desse gol sem esperança, que saiu o gol mais bonito de 2015. Pastor, mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com o meu relacionamento com Deus? O que isso tem a ver comigo, com a igreja, com a vida espiritual? O que isso tem a ver com a nossa vida? O que eu aprendo aqui com essa história? O que isso tem a ver conosco, com a minha vida, com a sua? Escute, não é a empresa que você trabalha, não é o cargo que você ocupa, não é a posição que você tem nesse exato momento, não é se você está empregado ou desempregado, não é se parece que você é um dos esquecidos na face da terra, ou não importa a sua circunstância, não importa o cenário que você está convivendo, não importa se você está disputando com o melhor do mundo, o Leonel Messi da sua área, do seu negócio, não importa nada disso, o que importa é que os propósitos de Deus vão se cumprir, o que importa, não importa nada disso, mas o que importa é que você vai vencer, o nome de Jesus, esse moço aqui, um moço desconhecido, estava desempregado, o cenário, a circunstância toda contrária, e o que acontece com esse moço? No meio de milhares, ele é escolhido, aconteceu, e da mesma forma que aconteceu aqui, com o Endel Lira, um desconhecido, também vai acontecer comigo, e não importa a minha condição, a sua condição, não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, o que eu estou passando, o que importa, é que o propósito de Deus, vai se cumprir na minha vida, o propósito de Deus, vai se cumprir na sua vida, o propósito de Deus, vai se cumprir na vida da igreja, na hora que ele marcou esse gol, eram apenas 300 pessoas assistindo, hoje, ele entrou para a história, hoje, milhões de pessoas sabem o nome, do autor do gol, mais bonito de 2015, Davi venceu Golias, Daniel venceu a cola dos leões, Jonas venceu o grande peixe, Sadraque, Mesaque e Abidinego, venceram a fornalha ardente, Wendel, um desconhecido, venceu, Leonel, Nessi, um dos melhores jogadores do mundo, e comigo, com você, com a igreja, com a sua vida, com a minha vida, conosco, não vai ser diferente, Deus vai cumprir o seu propósito na sua vida, Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida, Deus vai cumprir o propósito dele nas nossas vidas, vai acontecer em nome de Jesus de Nazaré, escute, não existem gigantes para Deus, não existem barreiras intransponíveis para Deus, não existe derrota para Deus, Deus é um Deus que não conhece derrota, Deus venceu, venceu e venceu, Ele não conhece derrota, e é isso que Deus vai fazer comigo, é isso que Deus vai fazer com você, é isso que Deus vai fazer com a igreja dele, é isso que Ele vai fazer, vamos surpreender o mundo, receba aí, nós vamos surpreender o mundo, ninguém dá nada por nós, somos desconhecidos, desprezados, rejeitados, discriminados, ei, aqui na minha cidade a igreja tem sido discriminada, ei, agindo com preconceito com a igreja, mas nós vamos surpreender o mundo, vamos derrotar o Leonel Messi na nossa área, vamos derrotar o Leonel Messi espiritual, vamos derrotar Satanás, vamos derrotar Lúcifer, o diabo, o dragão, o gigante, a grande serpente, vamos derrotar o inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a igreja é vitoriosa, a igreja é vitoriosa, você é a igreja, você é vitorioso, você é vencedor, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida, receba o nome de Jesus, creia no seu coração, não desista, não se deixe abater por circunstâncias, não se deixe abater por sistema, não se deixe abater pelas coisas contrárias, escute, receba aí, a qualquer momento vai acontecer na sua vida, a qualquer momento vai acontecer na sua vida, receba em nome de Jesus, você recebe, você crê nisso, vai acontecer, vai se cumprir os propósitos de Deus, na sua vida, para a glória do nome do Senhor, mas qual é o papel da igreja, para os dias de hoje, e é isso que eu queria pensar um pouquinho aqui, com você, qual é o papel da igreja, para os dias de hoje, e eu quero deixar aqui alguns princípios, eu quero, como sempre a gente faz, nós queremos destacar aqui, alguns princípios bíblicos e espirituais, para a sua vida, para a minha vida, para a vida da igreja, para edificação, para crescimento, então vamos lá, primeiro princípio, qual é o papel da igreja, para os dias de hoje, conhecer a vontade de Deus, qual é o papel da igreja, para os dias de hoje, conhecer, a igreja precisa conhecer a vontade de Deus, de que maneira, de que maneira, podemos conhecer, pelo menos, de duas formas, primeira, através da palavra, a igreja, só vai conhecer, a vontade de Deus, através da palavra, é pela palavra, então eu preciso, ter um compromisso com a palavra, eu preciso ter tempo, para a palavra, eu preciso buscar a palavra, eu preciso estudar a palavra, eu preciso meditar na palavra, e é comprovado, uma pessoa que, não tem tempo, para a vida devocional, com Deus, é sinal de alerta, é característica, de enfermidade espiritual, é sintoma, então, eu preciso conhecer, a vontade de Deus, e de que jeito, que eu vou conseguir isso, através da palavra, então, eu preciso, você precisa, ter tempo, para Deus, você precisa, ter tempo, para se relacionar, com Deus, você precisa, ter tempo, para estudar, a palavra de Deus, você precisa, ter tempo, para a vida, devocional, com Deus, você está entendendo, então, de que maneira, que eu vou conhecer, a vontade de Deus, a igreja, precisa conhecer, a vontade de Deus, o papel da igreja, para os dias de hoje, é conhecer, a vontade de Deus, então, primeiro, através da palavra, e segundo, através, a segunda forma, é através, da, da, oração, é pela oração, que eu vou me comunicar, com Deus, é pela oração, que eu vou me comunicar, é pela oração, que você, aprende as coisas, que agradam, ao Senhor, palavra, oração, vida de oração, ai pastor, mas eu não consigo, orar uma hora, eu não consigo, orar duas horas, eu não consigo, orar por muito tempo, amém, glória a Deus, eu não consigo, orar uma hora, mas eu não consigo, ficar, dez minutos, sem, orar, ore dez minutos, fique, em oração, por dez minutos, cultive isso, cultive, essa, comunicação, com Deus, estreite, esse relacionamento, através, da oração, dessa, comunicação, e o que, que Deus quer, Deus, ele quer, pelo menos, três coisas, primeira, que nós, conheçamos, a ele, então, ele quer, que eu, conheça, ele quer, que você, eu conheça, depois, você pode ler, eu não vou ler, aqui não, atos 22, 14, Deus, que você, o conheça, Deus, quer, que a igreja, o conheça, Deus, não, quer, ninguém, em crise, de identidade, Deus, não, quer, ninguém, na ignorância, o meu povo, é destruído, por falta, de conhecimento, Deus, não, quer, então, primeira coisa, Deus, quer, que eu, conheça, segunda coisa, Deus, quer, que eu, entenda, ele, quer, que eu, conheça, a sua vontade, Deus, quer, que eu, entenda, a sua vontade, você, pode ler, Efésios 5, 17, ou, então, você, pode ler, Colossenses 1, verso, de número 5, ok, então, Efésios 5, 17, Deus, quer, que eu, entenda, eu, conheça, e eu, entenda, a sua vontade, e ainda, Efésios 6, 6, Deus, quer, que eu, cumpra, com a sua vontade, então, Deus, ele, quer, pelo menos, três coisas, de mim, de você, três coisas, da igreja, que a gente, conheça, que a gente, entenda, e que a gente, cumpra, com a sua, vontade, isso, é o que Deus, quer, e o que, que Satanás, quer, Deus, quer, que você, conheça, entenda, e, cumpra, a sua vontade, e Satanás, aí, eu queria ler Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, versículo 18, e eu queria deixar um negócio aqui para você, Lucas 8, 18, que diz, que diz aí o seguinte, olha, vê depois, como ouvis, vê depois, como ouvis, porque, a qualquer que tiver, lhe será dado, e, a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será, tirado, dor, então, Deus quer, que você, conheça a vontade dele, entenda a vontade dele, cumpra a vontade dele, e Satanás, olha como é que começa o versículo, vê depois, como ouvis, Satanás quer, que você, ouça, a palavra, e haja, desconformidade, então, Deus quer que você conheça, que você entenda, e que você cumpra, e Satanás, Satanás quer que você ouça, mas você haja, em desconformidade, em desconformidade, o que que a igreja precisa, o que que nós precisamos, nós precisamos conhecer, nós precisamos entender, nós precisamos cumprir, e nós precisamos discutir, não agir em desconformidade, mas estar o que, conforme, em acordo, andarão dois juntos, se não houver acordo, então, eu preciso estar de acordo, eu não posso ouvir, e agir, em desconformidade, você está entendendo? Então, qual que é o papel da igreja, para os dias de hoje? Primeiro, conhecer, primeiro princípio, conhecer a vontade de Deus, Deus quer que você conheça, que você entenda, e que você cumpra, Satanás quer que você ouça, e haja completamente contrário, àquilo que você ouviu, daquilo que você recebeu, daquilo que você escutou, ok? Então, primeiro princípio, qual é o papel da igreja, para os dias de hoje? Conhecer, a vontade, de Deus, vamos para o segundo princípio, qual é o papel da igreja, para os dias de hoje? Aí, nesse mesmo versículo, de Lucas 8, 18, vede, como, ouvins. Qual que é o papel da igreja, para os dias de hoje? Praticar, a vontade, de Deus. Então, além de conhecer, a vontade, de Deus, a igreja precisa, praticar, a vontade, de Deus. Então, escute, Deus, não basta você ouvir, não basta você conhecer, não basta você ouvir, mas você precisa, praticar. Não basta eu, conhecer, não basta eu, ouvir, mas eu preciso, colocar em prática, aquilo que eu, sei. nós hoje, nós hoje não precisamos mais de conhecimento, nós precisamos colocar em prática, aplicar aquilo que nós já conhecemos. muitos conhecem, muitos conhecem, mas não praticam. Muitos conhecem, mas não colocam em prática. satanás, satanás, ele trabalha hoje, para nos fazer ignorar, a vontade de Deus. Como é que ele trabalha hoje? Ele trabalha hoje, para nos fazer ignorar, a vontade de Deus. O que que destrói a minha vida? O que que destrói, igreja? O que que destrói você? Ai, eu o diabo, pastor, eu o diabo, é, é, Oseias, quatro, seis, dez, não é. Oseias, fala umas coisinhas ali, o meu povo, é destruído, a igreja, é destruído, por falta de, conhecimento. O que que destrói a igreja? O que que me destrói? A minha ignorância, a sua ignorância. O que que satanás faz? Qual que é o trabalho dele? Ele trabalha, para que eu e você, venhamos ignorar, a vontade de Deus, pela nossa ignorância. Pela nossa falta de, conhecimento. Então, não é só conhecer e ouvir, mas eu preciso praticar. É isso que Deus espera de nós, é isso que Deus espera da igreja. Que eu conheça, que eu entenda, e que eu coloque em prática. Eu preciso praticar, eu preciso aplicar, eu preciso colocar em prática, tudo aquilo que eu sei. chegou a esse tempo, o tempo de você aplicar, viver, praticar, todo o seu conhecimento. Satanás, você tem em prática, aquilo que nós sabemos. Então, Satanás, ele trabalha, para que você e eu, venhamos ignorar, a falta, a vontade de Deus, pela falta de conhecimento. como? Como que ele faz isso, pastor? Ele trabalha na minha vida e na sua, escute, crente, ele trabalha na minha vida e na sua, para nós não encontrarmos tempo, não termos tempo. está na Bíblia, quando Moisés está ali liderando Israel, e juntamente com o faraó ali no Egito, e indo a faraó, Moisés, intermediando, deixe o meu povo ir, falando em nome de Deus, e, para que? Vocês vão para onde? Nós vamos para o deserto, nós vamos para adorar. O que o faraó fez? Opa, espera aí, esse povo está com tempo? Eles estão querendo ir para deserto, para adorar? Então eles estão com tempo demais, então vamos dar mais serviço, vamos ocupar esse povo, para que eles não tenham tempo, para adoração. Não tenham tempo, para esse Deus deles. E é assim que a gente tem vivido. Olha o nosso contexto, o faraó da nossa época, da nossa geração, está te preocupando, te ocupando, para quê? Para que você não tenha tempo, para Deus, para as coisas de Deus, para a adoração. E tempo, já ensinei aqui, tempo é preferência, e se eu não tenho tempo, para Deus, é porque Deus não é a minha preferência. Você está entendendo, crente? Nós estamos entendendo? Então Satanás trabalha, para que a gente ignore a vontade de Deus. Como? nos ocupando, para que nós não tenhamos tempo. Tempo para Deus. Para que você não tenha tempo, para a palavra. Você não tem tempo para estudar, você não tem tempo para ler, você não tem tempo para ouvir, você não tem paciência, para sentar, e ouvir uma palavra. não tem palavra, Demora demais, não tem palavra, não, é uma hora de palavra, não, 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 tem paciência. Eu gosto de, é coisa rapidinha, é coisa rapidinha. Por quê? Porque Satanás quer que você ignore a vontade de Deus, ocupando o seu tempo, tirando o seu tempo, para que você não tenha tempo para estudar a palavra de Deus. Ele ocupa o seu tempo, para que você não tenha tempo para oração. Olha a sua vida. Nossas orações são sapecadas. Não temos compromisso com oração. É só quando convém, é só quando nós precisamos, é só quando a gente lembra, é só quando a gente tem uma revelação muito grande do Espírito Santo, ai, ai, eu tenho que orar, eu tenho que orar. É. Não temos tempo, não temos compromisso com oração. Somos omissos, somos relaxados, somos preguiçosos espiritualmente. Não praticamos oração. E as nossas orações são vãs repetições, rezas monólogos, entendeu? Não há esse estreitamento, essa comunicação com o Senhor. Então, Satanás, ele trabalha para que eu ignore a vontade de Deus, tirando o meu tempo, para que eu não tenha tempo, para estudar a palavra, para ouvir a palavra, para adorar o Senhor, para ter uma vida de oração, ele rouba o meu tempo, para que eu não tenha tempo para a igreja. Né, crente? Ei, meu irmão, minha irmã, você não tem tempo, né? Está muito pré-ocupado, está muito ocupado, faroó, está te ocupando demais, você trabalha demais, você estuda demais, você não tem tempo para nada, você não tem tempo para a igreja, você não tem tempo para congregar, você não tem tempo para estar, você, ei, é turista. Ai, pastor, desculpa a gospel, ai, pastor, nós estamos ainda em pandemia, em coronavírus, ai, ainda não tem cura, ainda não tem vacina, ai, é muito perigoso, perigoso para ir à igreja, perigoso para cultuar, na igreja, culto presencial, perigoso para eu vir aqui, adorar o Senhor, mas para outras coisas, para outros, outros afazeres, para outros lugares, não há risco. Eu acho lindo, 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 quando a autoridade aqui da minha cidade vira e dá uma declaração pública, a igreja é o lugar de maior risco de contaminação, a igreja é o lugar de maior risco de contaminação, ei, mas os outros lugares não, barra, restaurante, boteco, porta de banco, porta de casa lotérica, não, isso não é problema, comércio, não, não tem problema, né, aí não há risco, risco é igreja, igreja, e outra, a declaração, das autoridades nossas aqui, não vão à igreja, não vá, ei, fiel, fique em casa, leia a Bíblia em casa, ore, reze em casa, faça suas orações em casa, não vá à igreja, lá é um lugar de maior risco de contaminação, lindo, e eu não tenho tempo, ei, esse tempo agora de culto ilimitado, com número de pessoas limitado, ilimitada, igreja limitada a 30% de capacidade, mesmo com todas as normas de segurança, nós aqui higienizamos, coisa que ninguém fez na nossa cidade, a não ser a igreja, ei, só balela e conversa fiada, ei, só a igreja teve a precaução, o cuidado, o zelo, de higienizar, detetizar, se precaver contra, para receber em amor e em segurança, as pessoas que congregam no lugar, só, aqui na minha cidade, só a igreja, cadê a consciência, onde que está a consciência, a preocupação com a vida, o principal é a vida humana, ei, discurso, balela, conversa para boi dormir, e ainda vem, os crentes, os crentes, não tem tempo, porque faraó, dita lá a lei, ei, vamos ocupar o povo, vamos atemorizar o povo, vamos causar terror na vida do povo, ei, porque eles não podem congregar, e aí vem os crentes, ei, isso não é perigoso, ei, toma uma postura nessa tua vida, firma nos teus pés aí, meu irmão, minha irmã, firma o teu corpo, homem e mulher, homem e mulher de Deus, firma aí, então, Satanás vem, trabalha, para que a gente ignore, a vontade de Deus, ei, nada acontece, sem permissão de Deus, querido, ei, não vai ser vacina, nada acontece, sem a permissão de Deus, está ouvindo, coronavírus, é com permissão de Deus, Deus está no controle, é com permissão, Deus não perdeu o controle, de todas as coisas, não, mas aí, eu não tenho tempo para ler Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para a igreja, era para ser uma guerra agora, uma disputa enorme, as igrejas estão loucas aí, para poder arrumar mais um horário de culto, para poder atender todo mundo, mas não, ainda existem os acomodados, ai, ai, sabe, a zona de rir, ainda é perigoso, é muito perigoso, pastor, meu irmão, eu, eu não parei, eu, Joãozinho da Silva aqui, não parei, momento, algum, eu não estou parado, todo esse, eu não estou em isolamento, social, eu estou na rua, eu estou lidando com pessoas, eu estou discipulando pessoas, eu estou levando palavra para pessoas, sabe por quê? Porque eu estou confiado em um Deus, é no Senhor, e se tiver que pegar a corona, morrer de coronavírus, a minha vida não é minha, a minha vida não me pertence, é lógico, ei, não tem aqui super-herói, super-homem, não tem aqui irresponsável, porque os pastores aqui na minha cidade, foram tidos como irresponsáveis, aqui não tem irresponsável, não, ninguém aqui está negando, a questão, de coronavírus, de risco, de pandemia, não, mas ei, eu estou firmado nisso não, querido, a minha fé está firmada, nem no homem, não, eu não estou fundamentado em um homem, não, eu estou firmado no autor, e consumador, da minha fé, hoje a nossa vida é uma correria, é uma correria pela vida, aonde a prioridade somos nós mesmos, Oséias 4.10 diz, deixaram de olhar para o Senhor, e assim estamos nós, a nossa geração, a geração pandemia, está igualzinha a geração de Oséias, deixaram de olhar para o Senhor, e a gente está olhando para um monte de lado, buscando um monte de coisa, ei, eu só parei o meu relacionamento com Deus, eu só estou em isolamento social, em relação a Deus, e as coisas de Deus, eu estou em pandemia, é, em pandemia espiritual, em relação às coisas de Deus, estou no isolamento de Deus, não quero saber, não tenho tempo, não posso, não isso, não aquilo, deixaram de olhar para o Senhor, eu preciso praticar a vontade de Deus, então vamos lá, qual que é o papel da igreja para os dias de hoje, primeiro, conhecer a vontade de Deus, segundo, praticar a vontade de Deus, e aí eu queria deixar um terceiro princípio aqui para você, que está em Colossenses, Colossenses capítulo 3, versículo de número 15, que diz aí o seguinte, e a paz de Deus, e a paz de Deus, para a qual, também foste chamados, em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos, qual que é o terceiro princípio, então qual que é o papel da igreja, para os dias de hoje, conhecer a vontade de Deus, praticar a vontade de Deus, buscar a paz, com Deus, e a paz de Deus, a paz de Deus, é como um regulador, escute, a paz de Deus, é como um regulador, receba o princípio aí, quando, quando, eu e você, a igreja, quando nós, violamos, a vontade de Deus, automaticamente, nós perdemos, a paz com Deus, então quando eu, violo, a vontade de Deus, eu perco a paz com Deus, é por isso que muita gente está aí, louco, inseguro, sem paz no coração, cheio de preocupação, por quê? Porque nós temos violado, a vontade de Deus, nós temos vivido, uma vida violando, a vontade de Deus, e com isso, nós perdemos, a paz de Deus, quando eu violo, a vontade de Deus, eu perco a paz com Deus, e o que está me faltando, o que está te faltando, crente? Paz, não tem paz no coração, está aí, não tem paz, não tem tempo, eu estou cansado, pastor, eu estou muito desgastado, eu não tenho tempo, por quê? Porque você viola, a vontade de Deus, e não há paz, no seu coração, e por que, que não temos paz? Porque nós vivemos, uma vida, violando, a vontade, do nosso Deus, e a presença, está faltando paz, voltando lá, no, no Ender Lira, né, tudo contrário, desconhecido, tudo contrário, quem ganhou, melhor gol do mundo, no ano de 2015, o Ender Lira, um desconhecido, né, e Deus vai fazer isso na minha vida, e na sua, tudo contrário, eu estou dizendo que não, mas aconteceu na vida dele, e é isso que Deus quer fazer, talvez tudo esteja contra, as circunstâncias ao meu redor, todas são contrárias, pressão ou opressão, mas se eu não violo, a vontade de Deus, eu estou em paz, a paz, no meu coração, na minha vida, na minha alma, no meu interior, a paz de Deus, em mim, e aí, pode vir tudo, quanto não me abala, porque eu estou em, paz, porque eu não estou, violando, mas por que, que eu não tenho paz? Porque nós temos, violado, a vontade, de Deus, então vamos lá, qual que é o papel da igreja, para os dias de hoje, conhecer a vontade de Deus, praticar a vontade de Deus, buscar a paz, de Deus, quarto princípio, que eu quero deixar com você, Romanos, 3, verso, de número 25, Romanos 3, 25, que diz o seguinte, ao qual, Deus propôs, para a propiciação, pela fé, no seu sangue, para demonstrar, a sua justiça, pela remissão, dos pecados, danos cometidos, cometidos, sob a paciência, de Deus, qual que é o papel, da igreja, para os dias de hoje, conhecer a vontade de Deus, praticar a vontade de Deus, buscar a paz com Deus, desviar a ira de Deus, do pecador, qual que é o papel da igreja, nos dias de hoje, desviar a ira de Deus, do pecador, propiciação, desviar a ira de Deus, olha lá Jesus, Elohim, Elohim, Lamassabactane, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste, Jesus levou sobre si, toda a ira de Deus, levou, Jesus levou sobre si, toda a iniquidade, Jesus levou sobre si, todo o pecado, Jesus levou sobre si, toda a angústia, Jesus levou sobre si, toda a dor, Jesus levou sobre si, todo o sofrimento, ele levou sobre si, ele desviou a ira de Deus, de sobre o homem, de sobre a humanidade, e qual que é o meu papel, qual que é o papel da igreja, desviar a ira de Deus, do pecador, como pastor, como é que eu vou fazer isso, olhando para o calvário, anunciando o calvário, anunciando as boas novas, anunciando a esperança, anunciando o nome da esperança, porque esperança tem nome, e a esperança não é a última que morre, a esperança morreu há dois mil e vinte anos atrás, se chama Jesus Cristo, de Nazaré, você está entendendo? Então vamos lá, vamos caminhar, qual que é o papel da igreja para os dias de hoje, eu quero deixar mais de um princípio com você, então primeiro, conhecer a vontade de Deus, segundo, praticar a vontade de Deus, terceiro, buscar paz com Deus, quarto, desviar a ira do pecador, e quinto, apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, apresentar, voltando lá no Paulo aos Romanos 2, apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo, o que significa apresentar o corpo como sacrifício vivo? é você, antigamente lá no Velho Testamento, tinha que se apresentar um animal, e o animal tinha que ser morto no altar, para que houvesse purificação do pecado, ei, agora aqui, no Novo Testamento, no Tempo da Graça, não tem animal morto, agora é corpo vivo, ou seja, é ato de vontade, é se colocar no altar e não sair, é se colocar na disposição, é ser igreja, porque Paulo vai comparar a igreja como corpo, é eu apresentar o corpo vivo, em sacrifício vivo, a igreja, apresentar a Deus todos os dias, tudo o que nós somos, é o ser igreja, é eu apresentar a Deus todos os dias, tudo o que eu sou, e será que nós temos vivido isso? Será que nós temos praticado isso na nossa vida? Será que nós temos apresentado a Deus, o nosso corpo, todos os dias, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Será que eu tenho apresentado o meu corpo, em sacrifício vivo, todos os dias, ou é só domingo, só de vez em quando, só quando eu sinto, eu arrepio, sinto vontade, ai hoje eu estou quebrantado, aleluia, hoje, nossa, hoje eu estou querendo demais de Deus, eu estou querendo louvar, dançar, adorar, pular, cantar, rolar, eu estou sentindo, eu estou sentindo, eu estou sentindo hoje, ai eu estou sentindo um negócio assim, sabe, uma vontade inexplicável, eu preciso apresentar o meu corpo, como sacrifício vivo, ato de vontade, indiferente de circunstância, todo dia, você está entendendo? Eu preciso declarar para Deus, Senhor, eu estou aqui, eu não vou sair daqui, indiferente de circunstância, nada, nada, vai me abalar, nada, vai me separar, do amor, de Deus, qual que é o papel, da igreja, para os dias de hoje? Então, primeiro, conhecer a vontade de Deus, segundo, praticar a vontade de Deus, terceiro, buscar paz com Deus, quarto, desviar a ira de Deus do pecador, quinto, quinto, apresentar o seu corpo, como sacrifício vivo, sexto princípio, prestar culto racional, qual que é o papel da igreja, para os dias de hoje? Prestar culto racional, que tipo de culto nós temos prestado a Deus? Que tipo de culto, crente, você tem prestado a Deus? Culto, Paulo disse, culto racional, culto racional, pertence, isso pertence o que? a razão, o que que ele está falando, o que que ele está dizendo? Primeiro, temos que dar uma resposta racional, a compaixão de Deus, eu preciso dar uma resposta racional, a compaixão de Deus, eu preciso pensar, para sentir alguma coisa, e não sentir para pensar alguma coisa, não, e a gente quer sentir para pensar, não, nossa, Deus existe mesmo, não, eu preciso crer em Deus pela fé, você está entendendo? então, eu não estou dizendo, que o meu culto, na minha adoração, não possam ter emoções, não, pelo contrário, não ponha palavras na minha boca, o que eu estou te dizendo, é que, o que não pode prevalecer, porque o meu culto, ele tem que ser racional, a minha fé, ela tem que ser inteligente, você está entendendo? segundo, temos que nos comprometer, em um ato de adoração, o que que Paulo está dizendo? preste culto racional, tenha compromisso, com o ato de adoração, qual que é o seu comportamento, quando você está em culto, ou prestando culto? de que forma você se comporta? quais são as nossas atitudes, como diz, em momento de culto? porque, o que que ele está dizendo? que eu preciso prestar culto racional, ele está dizendo, que eu preciso prestar culto racional, então, eu preciso o que? me comprometer, em um ato, de adoração, eu preciso dar uma resposta racional, a compaixão de Deus, eu preciso me comprometer, com o ato de adoração, e eu preciso despertar, a minha sensibilidade espiritual, culto racional, prestar culto racional, resposta racional, a compaixão de Deus, compromisso com o ato de adoração, terceiro, sensibilidade espiritual, sensibilidade espiritual, será que nós temos sido isso, crente? será que isso tem sido uma realidade, comunidade, na minha vida e na sua, na vida nossa, como comunidade, como igreja, vamos ver mais um princípio aqui, qual que é o papel da igreja, para os dias de hoje, então, primeiro, conhecer a vontade de Deus, segundo, praticar a vontade de Deus, terceiro, buscar a paz com Deus, quarto, quarto, desviar a ira de Deus, do pecador, quinto, apresentar o seu corpo, como sacrifício vivo, sexto, prestar culto racional, sétimo princípio, experimentar a vontade de Deus, para que experimenteis, qual seja boa, santa e agradável, perfeita vontade de Deus, o que significa isso, pastor? Experimentar a vontade de Deus, testar, ou seja, provar a vontade pela prática, é testar, é você provar a vontade de Deus, como? Pela prática, pela vivência, pela experiência, tendo experiências com Deus, você está me entendendo? será que nós temos sido experientes? Você tem sido experiente? Você tem passado por experiência? Você é experimentado? Você tem experimentado a vontade de Deus? Somos uma igreja com experiência com Deus? Somos uma igreja com maturidade com Deus? Somos uma igreja de relacionamento íntimo com Deus? porque eu preciso experimentar, para que experimenteis qual seja a boa vontade, então eu preciso experimentar a vontade, será que eu tenho experimentado? nós temos experimentado? Nós temos experimentado? Nós somos experientes, experimentados, nós temos praticado e aprendido pela experiência da prática, sim ou não? para pensar, então eu preciso experimentar, qual é o papel da igreja para os dias de hoje? Experimentar a vontade de Deus, vamos mais um? Vamos recordar mais um aqui? Vamos ver? Vamos recordar para a gente ver mais um? Vamos lá? Qual que é o papel da igreja para os dias de hoje? Primeiro, primeiro, conhecer a vontade de Deus, segundo, praticar a vontade de Deus, terceiro, buscar paz com Deus, quarto, desviar a ira de Deus do pecador, quinto, apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, sexto, prestar culto racional, sétimo princípio, experimentar a vontade de Deus, e o oitavo princípio, aquele que está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo, qual que é o oitavo papel da igreja para os dias de hoje? Eu preciso, o que? Ser transformado, a igreja precisa ser transformada, nós precisamos ser transformados, qual é o papel da igreja para os dias de hoje? Ser transformada, tudo se fez novo, tudo se fez novo, somos transformados, será que nós temos sido transformados? Será que nós temos sido liberto das coisas velhas? transformai-vos pela vontade de Deus? Será que eu tenho sido transformado pela vontade de Deus? Será que nós temos sido transformados? Então eu preciso ser transformado pela vontade de Deus. Então o papel da igreja para os dias de hoje é ser transformada, nós precisamos ser uma igreja transformada. e dois princípios aqui para eu fechar com você. Primeiro princípio, a igreja precisa estar aberta ao novo de Deus. Receba aí, eu preciso estar aberto ao novo de Deus. Qual que é o papel da igreja para os dias de hoje? Conhecer vontade de Deus, praticar vontade de Deus, buscar paz com Deus, desviar a ira de Deus do pecador, apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, prestar culto racional, experimentar a vontade de Deus, ser transformada, estar aberta ao novo de Deus. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Abra o seu coração para o novo de Deus. Abra o seu coração para receber o novo de Deus. Não são, não são fórmulas mágicas, mas o novo de Deus. A revelação de Deus. A revelação de verdades espirituais de Deus. O espírito por trás da letra. O maná escondido. O discernimento espiritual. Estar aberto, aberta, igreja aberta, aberto ao novo de Deus. E o último princípio que eu queria deixar para você, no dia de hoje. Qual que é o papel da igreja para os dias de hoje? Então vamos lá, para a gente recordar, para fechar. Conhecer vontade de Deus, praticar vontade de Deus, buscar paz com Deus, desviar a ira de Deus do pecador. Quinto, apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. Sexto, prestar culto racional. Sétimo, experimentar a vontade de Deus. Oitavo, ser uma igreja transformada. Nono, estar aberta ao novo de Deus. E décimo princípio, viver em santidade. Qual que é o papel da igreja para os dias de hoje? Viver em santidade. O que significa isso, pastor? Eu preciso fazer a diferença na minha geração. Nós precisamos fazer diferença. Jesus me chamou para ser luz e sal da terra. Em outras palavras, Jesus me chamou para fazer diferença. Jesus está edificando a igreja para fazer diferença. Jesus me levantou, te levantou para fazer diferença. Não é agir em desconformidade. Não é ter atitudes em desconformidade. Não é ter atitudes sem forma. Não é ter atitudes sem identidade. Não é ser torta. Igreja torta. Igreja engessada em práticas religiosas. Não é ser uma igreja sem postura, sem identidade. Mas é uma igreja que tem postura dentro e tem postura fora. Tem postura dentro e tem postura fora. É cheio de Deus dentro de templo e é cheio de Deus fora. Você está entendendo? Então, eu preciso, o papel da igreja para os dias de hoje é viver em santidade. E eu fui chamado à santidade, você foi chamado, chamada à santidade, querido, querida. E será que nós temos sido santos? Será que é a santidade? eu não estou falando aqui de acúmulo de práticas, né? Práticas e costumes, não, eu estou falando de vida, viver, vivenciar, praticar à vontade, experimentar à vontade pela prática, pela ter experiências, ser experimentado com Deus e em Deus. Você está entendendo? Nós estamos entendendo. Então, vamos lá para a gente orar? Qual que é o papel da igreja, pastor, para os dias de hoje? Então, vamos lá, dez princípios. Primeiro, conhecer a vontade de Deus. Segundo, praticar a vontade de Deus. Terceiro, buscar a paz com Deus. Quarto, desviar a ira do pecador. Quinto, apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. Sexto, prestar culto racional. Sétimo, experimentar a vontade de Deus. Oitavo, ser uma igreja transformada. Nono princípio, estar aberto ao novo de Deus, ser uma igreja aberta ao novo de Deus. E décimo princípio, viver em santidade. Que Deus possa, que o Espírito Santo possa completar a palavra dele no seu coração. É ele que faz e que ele possa completar aí na sua vida, suprindo a necessidade da sua vida, do seu coração nesse dia de hoje e que verdadeiramente você possa ser a igreja do Senhor nesta geração, fazendo toda, toda a diferença em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, é a tua palavra e a tua palavra é a verdade. Ó Deus, que a tua palavra, Senhor, ela se torne viva e eficaz nas nossas vidas. Que o poder da tua palavra seja manifesto em nós e através de nós. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Que o Senhor receba a nossa adoração no dia de hoje, em nome de Jesus. Eu abençoo essa vida que ora comigo agora. Eu não sei o que vai no coração dele, dela, mas o Senhor sabe, o teu Espírito sabe e o Senhor, ó Pai, está trazendo resposta, Senhor, a essa vida, a esse coração em nome de Jesus. E eu quero abençoar essa vida, meu Pai, com toda a sorte de bênçãos no dia de hoje. Muito obrigado por esse momento aqui. Muito obrigado pela tua palavra em nome de Jesus. Receba o meu louvor, a minha adoração, com o perdão dos meus pecados. Amém. Você pode dizer amém? Que bom estar aqui com você. Até nosso próximo encontro. Pastor João Carlos, Primeira Igreja Batista, em Goiães, Minas Gerais. Grande abraço para você. Amém.